A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os reis são meus Que é toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Que tem este meu coração Vive de vida perdida Quem lhe daria o conda Foi estranha forma de vida Vive de vida perdida Quem lhe daria o conda Que estranha forma de vida Coração independente Coração que não comando Vive de vida perdida Entre a gente Neimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Para Deus Se não sabes Aonde vais Porque tem Mas sempre Porém Eu não te acompanho mais Se não sabes Não aonde vais Não aonde vais Para deixe-te manter É o meu que acompanho mais Aplausos Nas quadras Nas quadras Na sala do meio O natural Pois nunca me acompanharam Há um pouco de dificuldade No mundo da cartória E eles estão aqui Eu não sei Ainda não Na verdade Eu não sei Digo Volta atrás vida vivida Para eu o tornar a ver Volta atrás vida vivida Para eu o tornar a ver Aquela vida perdida Que nunca soube ver Aquela vida perdida Que nunca soube ver Voltar atrás quem der A tal tempo que saudar Voltar para a esquerda A tal tempo que saudar Volta sempre a primavera Só não volta a mocidade Volta sempre a primavera Só não volta a mocidade A vida o que fala vida Que sentido é que ela tem E a vida o que fala vida Que sentido é que ela tem Uma ásia despedida Daquilo que nunca vai Daquilo que nunca vai Meu Deus Meu Deus Afinal o tempo fica A gente vai passando Afinal o tempo fica A gente vai passando A pessoa風 A gente vai passando Vamos cantar aqui, cheira bem, cheira Lisboa, eu tenho que cantar coisas que a gente conheço e vamos cantar todos, tá bem? Eu estou a dizer assim, cheira bem, cheira Lisboa, cheira Lisboa. Lisboa, já te estamos na lua, quando nasce a madrugada, só na tainha, e o primeiro leque, só na lua, se faz cor das janelas de ribeira, se chove, cheira a terra prevenida, por si só esteu cheiro a rosmanina. Na naixa que ela mexe com a vida, cheira a iscas com elas e a ti, um traveiro numa água cortada, cheira bem, cheira Lisboa, uma rosa à florilha tapada, cheira bem, cheira Lisboa. Vamos cantar aqui, cheira bem, cheira Lisboa. Lisboa, Lisboa tem cheiro de flores e de mar, Lisboa cheira aos cafés de um piscinho, o fano cheira sempre a cemidão, cheira a peste e na assada se faz frio, cheira a água da madura quanto a pão, os lábios tem o cheiro de um sorriso, mais rico que o cheiro de cantilhas. E os capais perdem o juízo, quando lhes dá um cheirinho a rapadinhas, outra fé e uma água flotada, cheira a peste e na coroa, uma rosa apurinha lavada, cheira a peste e na coroa, a fragata que se ergue da proa, a varinha que tem bem passar, Cheira ao pai, produção do Lisboa, Lisboa deixou em força de mar. Laiarai, cheira ao mar, cheira ao mar, cheira ao mar. Uma rosa, uma e uma rosa, cheira ao mar. Laiarai, cheira ao mar, cheira ao mar. Cheira ao pai, produção do Lisboa, Lisboa deixou em força de mar.